Meus queridos, estava eu aqui estudando provérbios, aí eu vi umas coisas bem interessantes, provérbios 28 e 29, eu estou na versão de hebraico para o inglês, mas vou falar em português. 28 e 5 fala que os homens maus não vão discernir o julgamento inevitável, mas aqueles que buscam o Senhor vão entender tudo, é quando a gente fala que Jesus está voltando, que está vindo um julgamento, e as pessoas ficam falando que a gente é teoria da conspiração, e que a gente é muito religioso, porque essas pessoas que estão aí, que não estão discernindo, elas são más, mas a gente que busca o Senhor, a gente entende todas as coisas. No verso 9, fala que se você não quiser, não estiver afim de ouvir a palavra, a sua oração também vai ser considerada uma abominação, ou seja, não adianta você querer ser desigrejado, não querer que venha fazer um culto na sua casa, não querer ouvir a palavra, não querer ouvir a palavra, a sua oração vai ser considerada uma abominação, tá bom? E outra, uma pessoa que causa, e aí o verso 10 do provérbios 28, uma pessoa que causa alguém que é reto, forçando ele a ir num caminho mal, ele também vai cair na sua própria armadilha. Mas o inocente vai herdar a bondade. O que me fazia pensar o seguinte, ninguém me empurra pra fazer nada errado, mas aqui tem gente que tem intenção de fazer as coisas certas, mas as políticas, as forças, sei lá, qualquer, faz essa pessoa entrar num caminho que ela não queria entrar. E aí Deus tá falando que quem forçar essa pessoa reta a fazer um caminho errado, ele vai ser cobrado. E aqui no verso 11 fala que o rico, ele se acha mais esperto do que todos, mas uma pessoa que não é rica, que é o contrário, pobre, mas ela tem entendimento, ela é muito mais sábia. No verso 16 fala que um príncipe que não tem entendimento, ele gosta de roubar de outros povos, mas aquele que odeia espoliar outros povos vai viver mais tempo. No verso 25 do provérbios 28 fala que uma pessoa ambiciosa gosta de causar briga, mas uma pessoa que confia no Senhor, essa vai ter abundância. Sabe aquela pessoa que ela é tão ambiciosa que ela fica te julgando porque você não é ambiciosa igual ela? Você só confia em Deus? Você vai ter mais abundância que ela. É sempre assim. No 28, não, não só olha, no 26 fala, aquele que confia no seu coração é um bobo, mas aquele que anda com a sabedoria, ele vai escapar. Então sabe aquele verso, aquele ditado, confia no seu coração, faz o que seu coração mandar? Você é um idiota, você tem que andar com a sabedoria. Aquele que dá ao pobre, não vai faltar nada pra ele, mas aquele que vira a cara, faz o que não fingiu, finge o que não vê, vai sofrer muitas maldições. No 29, provérbios 29, verso 6, fala que a ofensa de uma pessoa má é uma armadilha, mas uma pessoa reta vai cantar e fica feliz, não vai cair na briga. Entendeu? Quando a ofensa da pessoa má chega na sua cara, você que é uma pessoa reta vai cantar e ficar de boa. No verso 9, fala que quando um homem que é sábio entra numa briga com um cara burro, aquele que é sábio pode ficar ou com raiva ou fingir, ou até tentar rir, mas ele não vai ter satisfação nenhuma. Porque é isso, é uma perda de tempo brigar com gente idiota. Ó, esse aqui é pra educar filho, ó, verso 15 do provérbios 29. A vara e a chamada de atenção, ela gera sabedoria, mas um moleque self-indulgento, um molequezinho egoistinha, só traz vergonha pra sua mãe. E no verso 17 do provérbios 29 do provérbios, fala, pode disciplinar seu filho e ele vai te dar paz, e você vai ter prazer na sua alma. No verso 18 do provérbios 29, fala, se não houver profecia, o povo fica solto, corre solto. Mas aquele que guarda a palavra de Deus, esse é digno. Ó, como que uma pessoa fica em guerra uma com a outra, quando é duas pessoas de julgo desigual? Provérbios 29, verso 27. Um homem iníquo, ele é abominação para o reto. E aquele que anda em retidão, no caminho reto, é abominação para o mal. Entendeu? Para o homem mal. Um é abominação para o outro. Nunca vão dar certo. Julgo desigual. Xalão, gente. De vez em quando eu venho aqui trazer uns tesouros que eu descubro. Em português. Te amo. Fiquem com Jesus. Xalão. Fiquem com Jesus.